Bem, na verdade, já fiz algumas com tanta profundidade como esta, nesta enverradura não. Não tinha noção do que é fazer. Primeiro, pela responsabilidade, o tamanho dos atores que aparecem aqui. É uma experiência que está a valer a pena. E acredito que para Vanderlei Produções é sempre um desafio. E é um desafio que nós aceitamos muito bem. Olha lá, aquele dado que diz, o vinho, quanto mais velho, mais saboroso ele fica. E tivemos aqui uma facilidade imensa em poder fazer essa ação, essa produção. Acredito que eu aprendi também e foi extremamente fantástico. Os atores, epá, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com eles, assim diretamente, já o Futura Fein, em outras ocasiões. Hoje, surpreendeu-me pela positiva. Foi fantástico e ali está mais um recado para a nova geração. É preciso fazer estrada. Hoje, onde esses atores chegam, eles levaram um percurso, uma estrada por alcançar. Então, assim, foi, foi, foi fantástico. Bem, é um título sugestivo. Se calhar, a primeira hora eu iria pensar logo o sexo farmacêutico no sentido de ir buscar e comprar preservativo na farmácia. Mas, eu sei que, acredito que é uma ideia fantástica. Porque, quando se fala de sexo, há que se ter responsabilidade. Mas, às vezes, nos dias, as pessoas têm tendências em banalizar. Então, sexo farmacêutico. Estou curioso em querer ver a peça. E, por ter certeza, que eu estarei lá na linha da frente, no dia em que a peça estará estreada. Admeto, Maria Meicato. Como é que está a ser esta segunda experiência em trabalhar com uma peça teatral, no caso? Está a ser maravilhosa a experiência. Embora essa seja bem mais calma que a outra, está ótimo. E, em termos de cada personagem, a caracterização, a maquiagem... Está ao máximo. Estou a gostar. E, também, os atores são bem mais... Como é que eu posso dizer? Encarna um papel. Sabem que, não, tenho que usar este tipo de maquiagem porque vou estar em palco e não sou eu como pessoa, mas sou eu a atriz. Então, está a ser maravilhoso. Sem queixas. Acha que eles respeitam muito mais o papel de ser um trabalho para o palco? Certo. Então, estão desfilos e sempre façam o teu trabalho, né? Isso. Exatamente. E as cores? O batom? A capa combina com os acessórios? Pois, está a ser maravilhoso. É muito bom trabalhar com cores porque, normalmente, gostam muito de trabalhar com padrão. Ou é um batom vermelho, ou é um batom castanho. Então, está a ser muito bom. Está a ser. Olha, quando recebi, vi logo. Quando chamaram, foi o Carlos Carvalho que chamou, fez o convite. Falou, fez o resumo da peça. E eu vi que era uma peça que não tinha nada de mal. Era uma história muito atual. Eu acho que tem muitas pessoas, muitos casais vão se rever nessa peça. Então, não vi nada de mal que é para representar. Foi como foi os monólogos da vagina. Eu acho que foi pior até que o que será agora o sexo farmacético. Não, gostei. A primeira temporada, gostei. E vou fazer sempre que for possível. O que é Angola não tem muitos atores? Eu acho que parece que tudo. Pois. São atores no nome, mas, na prática, refusam-se certos trabalhos. Mas aí, o que é? Nada. Eu, para mim, eu digo, nós somos artistas e podemos tudo. Eu posso tudo. Eu sou uma atriz. E as pessoas têm que ser profissionais. Temos que fazer tudo na base do profissionalismo. Então, se nós tivermos essa consciência, conseguimos fazer os papéis mais fáceis, mais difíceis, mais complicados. Sei lá. Enfim, eu faço qualquer tipo de papel. Mas, no Cândido, esta peça sabe que o povo vai passar de outro. E o sexo, na distância nova, aqui hoje é um grande tabu. Tem mensagem deixada para os pais, para as mães e para os filhos? Não tem muita mensagem para passar. Porque, assim, os filhos, hoje em dia, podem não falar muito de sexo com os pais porque os pais não permitem ou não querem, não são abertos. Não há uma abertura. Os filhos aprendem a falar de sexo da maneira mais bruta, mais complicada e mais às escondidas, que é péssimo. Mas, se houver uma conversa dos pais, desde pequeninos, a falar de sexo, como é que é, como é que não é, depois de verem uma cena num palco, já não vai haver muitos problemas. Ou não vai haver mesmo problema nenhum. As coisas tornam-se mais fáceis. E, no caso, o teu personagem, o que você trata? Ah, o meu personagem, ai, nem imagina, Sofia. O meu personagem é de uma quarentona. Não, cinquentona. Uma cinquentona que ainda está com tudo em cima. E quer usufruir das partes baixas do marido. E o marido acha que já está muito velho, que nós já estamos muito velhos para isso. Ele é que está velho, eu não. Então, prepara-te. Porque eu... Isso é uma questão que muitos fazerem e enfrentam. É, inventam, inventam. Enfrentam e inventam. Mas isso é malandris. Ele pode não querer em casa, mas lá fora vai fazer coisa, vai fazer maravilhas. Então, para não fazer as maravilhas lá fora, vem cá que vais fazer as maravilhas em casa. Então, o personagem da Marilena é este. Ela quer preparar uma noite maravilhosa com o marido. Ele inventa que já estamos velhos e demais para isso. E eu digo, ah, 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 ah. Aqui não há velhice. Ou vamos ficar novos os dois aqui hoje, ou então não sei. Vai ser uma cena fixa. É engraçadíssima. Carlos de Carvalho. É a segunda vez que vão, então, representar esta peça. A emoção é a mesma da primeira vez, ou há sempre alguma mudança? Olha, não, não, não. Há uma mudança muito grande. É como se fosse sempre a primeira vez. Porque as obras de teatro, né, renovam-se cada vez que um novo ator vai apresentar, né. Que um novo ator vai representar. E eu, neste caso, para mim está a começar agora. E é sempre uma motivação muito grande. É sempre um recomeço, não é? E eu sinto-me bastante bem. Eu acho que esse é o momento. Há uma peça, de alguma forma, picante e muito ousada também. Há algum receio deste personagem, do que poderá público dizer? Não tem nenhum receio? Não, eu acho que tudo será feito com profissionalismo, conforme sempre foi. E não haverá a hipótese das pessoas argumentarem de forma diferente, ou querer fazer um juízo que não seja o próprio, querer levar isso para o campo do ator. Tudo vai depender da nossa capacidade. Se por acaso acreditarem e fazerem questões ou juízos errados em relação ao personagem, né, e juntar com o ator, é sinal que nós conseguimos atingir o âmago do público. Porque temos mesmo que trabalhar de forma a confundir o público e eles acreditarem que a mentira é uma verdade. Foi um desafio. Eu acho que tudo começou pelo texto. Foi aí onde me interessou. Éramos mais colegas que lá estávamos. Eu disse para fazer a personagem. Então o encenador, que é o Hilário Belton, aceitou. Eu trouxe as minhas propostas. Ele gostou muito, que uma delas é a gagueira. Porque o personagem original não é Gago. Então ele disse, vou introduzir a gagueira, né. Gago fiquei, por causa dessa mulher, né. E cá estou. Olha, Sofia, eu acho que, por melhor que sejam as palavras que eu vou deixar aqui, que esse é o objetivo, né, passar sempre algo de bom, eu acho que a base fundamental é a percepção do que é o teatro. Isso é que os jovens devem se consciencializar e a partir daí vão fazer um teatro com qualidade. A partir daí vão respeitar o público. Vão saber que o teatro é tão diferente da música como da dança e é uma peça fundamental na mudança das consciências. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.